E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Linhas Vermelhas. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta Hashtag AWPay, o seu trade link do lado. Essa Alpe é field tested, mas ela veio com float 0.15, que é o melhor float para uma field tested. Não tem como ser melhor. Com certeza essa Alpe tem um overpay, porém sem overpay essa Alpe vale 120 reais. Participa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta Hashtag AWPay, o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixinhas, fazermos muitos upgrades e contratos sobre alguma coisa. Faz tempo que eu não faço contrato. Será que hoje dá para a gente fazer um contrato louco? Será que vai dar bom, mano? Ai, meu Deus do céu. Então vai, a meta de hoje é fazer um contrato muito top. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net para ganhar aquela skinzinha bem nice, o link do site está aí na descrição. Entra pelo link que está na descrição para não implorar em nenhum site fake, então muito mais safe você entrar pelo link que está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Ou seja, depositou tipo 100 dólares, ganha 35 dólares de bônus. Depositou 1000 dólares, ganha 350 dólares de bônus. Então utilize o cupom Saulo para ter esse benefício na hora do depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP. Depositando, utilizando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 Tiger Tooth. Para você participar do sorteio dessa M9 Baioneta Tiger Tooth, é só você utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Você pode utilizar quantas vezes você quiser o cupom e quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Esse cupom é ilimitado, então se você quiser fazer 1000 depósitos de 1 dólar, você pode. Aí depois você bate uma print de que utilizou o cupom no CSGO.net e manda no formulário que está aí na descrição. Boa sorte a todos e você pode ganhar uma M9 Tiger Tooth no valor de R$ 2.900 no final do mês. Boa sorte. Vocês devem ter percebido que eu estou até falando meio esquisito, pai, que eu estou meio doente. Então me desculpe, eu ainda estou meio... Na verdade eu estava pior ontem anteontem. Agora eu já estou me recuperando, já estou bem mais tranquilo. Porém, tenho que gravar vídeo para vocês, o canal não pode ficar parado. Ai, que lindo, cara. Então vamos gastar aqui esses bônus points, mano. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. Então vamos abrir 5 do Falenzão aqui logo para começar bem. Nossa meta é fazer um contrato de trocas hoje com o maior número de facas possível. E na caixa do Falen a gente não conseguiu nenhum. Veio, ó, 3, 4 USPs e uma K. 215 dólares. Ok, vamos abrir mais duas do Falenzão, mano. Uma faquinha para nós pelo menos, vai Falenzão. Como quem não quer nada, vai? Putz, grila, mano. Quase que veio a Hal. Fiquei em choque agora. Tá, agora vamos abrir uma do Cold, vai. Caramba, meu coração quase parou agora. Veio uma Desert Oak Rinson Web não muito boa, não. Tá, ainda temos 700 dólares, mas antes vamos fazer alguns aprimoramentos aqui para ver se a gente consegue uma faquinha nos aprimoramentos. Então vamos escrever aqui, Knife. A gente vai nas facas mais baratas, vai. Tipo, primeiramente eu quero uma Gucci Forest Dillipet. Será que a gente consegue? Não, primeira não foi. Vamos tentar de novo, então. Agora a gente vai colocar uma USP de 35 dólares para tentar essa Safari Mesh. Eu acho que agora vai, mano. Boa, 58%. Não tem como dar errado, né, mano? Pode. Então 35 transformou-nos em 56. Agora vamos transformar essa AK de 40 dólares. Vamos pegar uma faquinha mais cara, né, mano? Vamos pegar, tipo, uma Gucci Black Laminate de 78. Sape da Sape também, papito. God demais. 78. Agora a gente com 23 vamos tentar transformar em uma faquinha de o quê? 56. Como que não quer nada? Para, 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 para. Parou! God, God, God. 23 a gente transformou em 56. God. Então já temos três facas. Já temos três facas. Vai segurando. Ó, 11 dólares. Eu acho que agora vai dar errado. Mas, é, deu ruim. Nossa, mas um pouquinho dava bom, hein? Tá, 23 a gente vai transformar em uma de 66. Não. 33 a gente vai tentar transformar em uma de 61 dólares. Será que vai, mano? Vai, 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 vai. Nossa, faltou um dedo, mano. E 96 a gente vai tentar transformar em uma faca. Ai, de quanto? Pode ser uma de 137, velho. Nossa senhora, eu achei que ia dar merda. Eu achei que ia dar merda. Certeza, mano. Tá, então já temos quatro facas. Já temos quatro facas. E ainda temos 24 bonus points. O que dá pra nós fazer com esses 24 bonus points? Dá pra gente abrir uma do device. Como que não quer nada, tá ligado? Uh! A Glock Dragon Tattoo é boa, mano. Deve valer uns 40 dólares. 64 dólares. Safe. Safe do safe do safe. Vamos fazer um aprimoramento com essa Glock também, mano. Vamos tentar transformar ela em uma. Vamos tentar uma baratinha. Uma Flip Rust Coat. 68%. Safe, papito. Deu bom. Então já conseguimos cinco facas. Já temos cinco facas pra fazer o contrato louco da cabeça que o salão tá querendo fazer. Então, aqui no inventário, se eu clicar pra vender tudo, temos 415 dólares já. Ainda temos 700 dólares pra fazer loucura aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai simplesmente abrir quatro caixas de faca. Padrão. Quatro caixas de faca. Vamos torcer pra dar um profite legal. Uh! Veio uma Ursus Marble Fade e uma Damascus 2. A Ursus vale 389, a Damascus 244. 853 dólares. Foi bom. Foi profite. God, God, God. E vamos... Não, a gente já tem nove facas. A gente precisava de mais uma faca pra ficar God do God. Vamos tentar pegar uma Navaja Forest DD Pet com 10 dólares. Imagina se dá bom, mano. Ai, do lado. Nossa, eu achei que ia dar bom. Eu achei que ia dar bom. Tá, então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vender essa estileto de 115 dólares. Se a gente clicar pra vender tudo, temos 1153, mas a gente precisa de mais duas facas, né? Então a gente vai tentar pegar duas facas pra tentar fazer um upgrade com 10 facas, né, mano? Um upgrade não, um contrato. Então vamos tentar pegar essa Gucci Bottle Forest com 49 dólares. Boa! Uma facas já temos. Então a gente tem mais 66 dólares pra tentar pegar mais uma faca. Vamos que dá, vamos que dá. Vamos tentar essa Falcon Shafari Mash. Safe, safe do safe do safe. Essa faca vale 65 dólares. A gente conseguiu com 49, boa demais. Então, vender tudo, temos 1.284 dólares pra colocar no contrato. E 17 dólares, mano, vamos tentar fazer o quê? Vamos abrir uma caixa do Saulinho, né, mano? Pra ver o que vem. Uma caixa do menino Saul. Tomara que dê bom. Hum, veio uma Alpi Pau. Tá, temos 8 dólares. Vamos tentar pegar uma skin pra sortear pra vocês. Uma AK-47, que eu sei que vocês gostam. Vamos tentar pegar uma Frontside Mist. 55%, será que dá bom? Putz, pior que deu merda. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente não conseguiu, mas vamos direto pro contrato. Qualquer coisa eu compro uma skin lá na Valve e sorteio pra vocês a skin que eu comprar. Vamos fazer esse contrato doido da cabeça, então, agora. Vamos começar colocando as skins mais caras, ó. 386 dólares, 240, 137, 109, 87, 78, 65, 65, 56 e 56. 1.284 dólares no contrato. Vai. Uh, God! Vem uma Talon Knife Feige. Ela é bonita pra caramba. Porém, preju, né? Deu preju. Mas, de qualquer forma, vamos pegar essa Talon Feige pra gente, né? Simbora. Mano, essa faquinha vai combinar demais com a luvinha do menino Saulo, mano. Ó, se liga. Eu tenho uma vício. Olha só. Eu acho que vai combinar demais com essa Talon. Deixa nos comentários o que vocês acham. Ó, chegou aqui a Talon Degrade. Ela vale 900 dólares, papito. Ai, meu Deus. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Ó, se liga. Ela veio com float 0.02. E agora, vamos dar uma olhada no quanto de fade que ela veio. Ó, ela veio com 87% de fade. Não tá nem tão ruim, nem tão bom. Porém, é uma faca muito nice. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Já vou como aceitar ela aqui, ó. Obviamente. Ó, um novo item no inventário. Talon Degrade. E ó, eu peguei também pra vocês aqui essa Alp Linhas Vermelhas de 112 reais, tá? E aqui está a Alp. Ela veio com float 0.15. É o melhor float possível para uma Alp Field Tested. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo, como é que fica essa minha nova faca com a minha luvinha vícios. E aqui está a Talon dentro do jogo. Mano, sendo bem sincero, eu acho essa Talon a mais linda do jogo. Tipo, de todas as Talons, eu acho a fade a mais louca. Deixei nos comentários o que vocês acham. Eu acho ela simplesmente absurda. E aqui está a Alp do sorteio de vocês. Pra participar, vocês já sabem como é que faz. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Nossa, conseguimos uma faquinha bem nice hoje, hein, rapaziada? Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Tchau!